Manda aqui, vem cá, vamo, vamo pai, vamo Ximinho velho pai, lembra velho, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, ei Gostam muito do pai desse, Capo semvergonha Bebe, bebe água, bebe. Eita, coisa velha do pai, gente, olha. Que cachorro, hein, mano? Oh, derramou a água, hein? E agora? Tem que botar de novo. Vou botar de novo pra tudo, ó. E encerrar o vídeo.